TJ, DJ, MP, SEGUIMAX, MC, DN, CARALHO, VAMOS QUE VAMOS PORRAR Hoje é sabadão, e eu vou descer pro bailão Hoje é certo de dar brasa e eu já tô infinitado de balão na mão Tá bradadão, tô bradadão de copo na mão em peru dourão Tô bradadão, tô bradadão de copo na mão em peru dourão Meu tio de sarradão, sarradão no seu bundão de quarenta na mão Meu tio tio cão já tá dourão, meu tio tio cão já tá dourão Dudo pra penetrar tudo pra buceta, o tio tio cão fujo do seu batalhão Meu tio tio cão já tá dourão, meu tio tio cão já tá dourão Tô bradadão, tô bradadão, sarradão no seu bundão de quarenta na mão Já te falei, camisinha me comodo que é sem capacete que eu vou te pegar Mas é suruba que vai rolar, Vitinha e PC também vai tá lá Mas é suruba que vai rolar, o Gui Max também vai tá lá Mas se tu achar que o macete é demais, chama as amigas pra nós merendar Vou ficar pra lá e pra cá, comendo o ar que o da buceta lá Vou ficar pra lá e pra cá, comendo a buceta que você tá lá O dele que tá cantando, essa é levada pra toda safada O Gui Max, o Vitinha e o PC que tá tocando, ela fica bradada Desce o botão, o batão, desce o botão pra rapaziada Vai desce o bundão, o batão Desce o botão pra rapaziada Tchau, tchau, tchau